te fazer uma pergunta crucial faz sentido para você ganhar entre um a cinco salários mínimo a mais do que você já ganhei ou se você estiver desempregado ganhar de um a cinco salários mínimo garantido todos os meses usando somente o teu celular dá uma olhada galera nesses pics que caíram para mim somente esse mês dá uma olhada tá vendo aqui isso aqui é pics que cai para mim de forma automática executando apenas algumas tarefas algumas missões na internet todos os dias usando o celular ou até mesmo um tablet ou um pc galera veja só o que eu acabei de descobrir um site lançamento esse site é americano com no mínimo três fontes de renda todas elas galera clicando você usando 100% o celular que você me assiste você pode usar o computador você pode usar o celular e você pode usar o tablet e o mais legal é que você saca através do PayPal caso você não tenha sua conta conta PayPal na descrição desse vídeo eu vou deixar um tutorial aonde eu te ensino a criar uma conta PayPal do absoluto zero então fica comigo até o final para você entender de fato como ganhar dinheiro com essa nova plataforma Ah e detalhe a cada mil likes nesse vídeo aqui eu vou entregar sem reais de bônus bateu a meta você pode ser o próximo ganhador a regra para você levar essa grana para casa você está inscrito nesse canal inscrito aqui deixar o like nesse vídeo ativar o Sininho compartilha esse vídeo com no mínimo cinco amigos acelera já esse vídeo para você assistir até o final porque faz parte da regra beleza fez tudo isso agora vem para minha tela galera esse é o site o nome dele é o Black Clips Net é um site americano e você eu vou te mostrar como que você ganha dinheiro muito fácil nele olha só é apenas clicando clicando mesmo aqui está o e-mail de contato aqui mostra que o site é americano mais detalhes sobre a plataforma agora tu vai clicar em registrar no canto superior direito aqui no registro você vai preencher o teu nome você vai colocar o nome de usuário nome de usuário é letra minúscula letras e números você vai colocar o teu e-mail aqui ó repete esse e-mail aqui embaixo aqui você coloca a senha acrescentado aí de caracteres feito isso você clica em registro prontinho sua conta tá pronta agora vamos logar no site você vai clicar aqui ó iniciar sessão automaticamente ele já vem para cá você colocar você coloca o e-mail que você cadastrou você coloca a senha que você cadastrou e clica em iniciar sessão galera aqui é o escritório virtual da plataforma que vai acumular todos os pontos das tarefas que você foi executar aqui vai ser o total de renda em dólar que você vai ter para sacar aqui vai ser o total em pontos e aqui vai estar o valor das indicações que você ganhou sabe o que é legal dessa plataforma é que ela tem anúncio se você observar aqui isso que significa que essa plataforma está sendo paga pela latã para poder aparecer aqui entendeu tá sendo pago o a latã comprou esse espaço publicitário do Google e o Google veículo o anúncio aqui então o Google paga para esse site aqui o back clicks net para poder veicular anúncios e nós como usuários nós de fato nós vamos ganhar clicando primeiro passo galera é quatro fontes de renda tá primeiro delas é fazer um check-in diário clicou ele automaticamente é muito parecido com o site que eu trouxe para você recente aqui no canal então clicou você precisa deixar esse cronômetro zerar e aí ele vai pedir para você clicar no anúncio que aparece aqui prontinho cliquei apareceu aqui terminou o cronômetro eu vou clicar aqui e aí ele vai carregar o anúncio automaticamente eu vou ganhar pontos para poder ter clicado nesse anúncio mas eu vou ver aqui rapidão para mim te fazer uma pergunta crucial faz sentido para você ganhar entre um a cinco salários mínimo a mais do que você já ganhei ou se você estiver desempregado ganhar de um a cinco salários mínimo garantido todos os meses usando somente o teu celular dá uma olhada galera nesses pics que caíram para mim somente esse mês dá uma olhada tá vendo aqui isso aqui é pics que cai para mim de forma automática executando apenas algumas tarefas algumas missões na internet todos os dias usando o celular ou até mesmo um tablet ou um PC mas você literalmente pode usar o celular que você me assiste agora então para te ajudar detalhadamente você não ficar com dúvida de nada você vai ver provas de pagamento outras provas de pagamento você também vai ver o passo a passo eu deixei no primeiro link abaixo desse vídeo na descrição uma vídeo aula que ela não vai ficar por muito tempo no ela tem tempo limitado para ficar no ar e não vai ter vaga para todo mundo não é pegadinha você vai fazer o seguinte você clica assistir o vídeo que vai estar lá disponível para você se tiver disponível no final você tem um poder de decisão faz muito sentido você clicar e conhecer porque se você se interessou é porque você precisa de uma renda complementar ou está desempregado fechou clica lá conheça no final você toma a decisão depois você volta aqui comenta para mim beleza o que que você achou desse mesmo agora nós vamos voltar aqui para o site aonde eu vou terminar de explicar para você sobre a plataforma backflixnet e aqui você pode fazer o check-in diário e ganhar pontos você você pode também aqui ir para raspadinha galera automaticamente vem o anúncio terminou esse cronômetro você clica no anúncio que tá aparecendo aqui beleza mas precisa obrigatoriamente terminar esse segundos aqui para você clicar 4 321. Cliquei automaticamente ele vai me direcionar aqui ó para uma tela eu preciso abrir esse site normal aqui do jeito que tá aqui não preciso me cadastrar nesse site feito isso eu posso voltar e aí posso voltar para a tela inicial aqui e executar as outras missões aqui ó esse site como você tá vendo ele não é brasileiro você precisa traduzir tá tiver no PC você clica com o botão direito clique em traduzir para português se tiver pelo celular no canto superior direito você traduzir agora você pode visitar sites e ganhar também olha que top você ganha cinco pontos olha que a quantidade de anúncio que tem para você clicar isso aqui tudo é anúncio tá galera isso aqui anúncio que você tá vendo aqui e aqui são anúncios remunerados que você ganha para poder clicar cliquei automaticamente ele me direciona você pode ver que aqui ó publicidade então olha a quantidade de publicidade que esse site vendeu vendeu aqui para o mercado pago vendeu para muitas empresas aqui inclusive para uma empresa aérea empresas de jogos terminou esse cronômetro aqui ó que você tá vendo aqui deixa eu te mostrar ele aqui quando terminar o cronômetro que você tá vendo aqui automaticamente os pontos são creditados a você então porque que esse site paga porque ele vende muita publicidade Olha a quantidade de anúncios que tem aqui que ele tá vendendo isso aqui dá muita grana entendeu galera então não resta dúvida que você vai receber e deixando claro você recebe pelo PayPal eu vou deixar o link do vídeo tutorial aqui embaixo te ensinando passo a passo a criar uma conta e você pode ver ó terminou ali o cronômetro ele automaticamente acredita para mim a pontuação lá na tela inicial eu volto para lá e aí nós vamos conferir se você ver se de fato ele pagou ou não cinco pontos tá olha que é o total de ganho cinco pontos mas você tem a oportunidade de ganhar de outras formas aqui também vamos traduzir tem aqui assistindo vídeos para ganhar e aqui você tem de cara quatro vídeos esse aqui vai ser bloqueado galera vai ser borrado melhor dizendo por conta de direitos autorais no canto superior direito do vídeo vai ter um cronômetro assim quiser a ele acredita mais cinco pontos a mim e olha aí galera assistir o vídeo mais cinco pontos e assim você vai fazer com todos mas você talvez encare isso aqui a Vinícius tem muito pouco cara ganhei quatro pontos nem cinco pontos mas é quando você terminar de assistir os quatro vai aparecendo mais vídeo com remunerações maiores é porque na verdade a plataforma quer experimentar se realmente você vai ser comprometido aqui com o resultado dela e o seu né você pode ver que são vídeos que estão no YouTube tá vendo aqui ó então você espera terminar o cronômetro aqui e automaticamente acreditado para você e automaticamente vai ser liberado mais anúncios em vídeo para você olha ali ó acreditado para mim novamente então pronto galera esses vídeos aqui eles foram borrados aqui na edição por conta dos direitos autorais tá vamos voltar na tela inicial então você viu aqui ó no mínimo quatro fontes de renda traduzindo aqui você vai ver as quatro fontes de renda assistindo vídeos clicando em anúncio clicando em anúncio e fazendo um check-in diário tá então como eu te disse a plataforma realmente paga olha aqui alguns pagamentos recentes que a essa plataforma fez através do PayPal um dólar um dólar um dólar um dólar e aqui tem diversos de diversos pagamentos nessa plataforma agora eu vou te mostrar uma forma crucial para tu ganhar dinheiro de forma automática você viu aqui eu já foram creditados 14 pontos eu vou te mostrar a forma de resgate mas eu vou te mostrar um que eu gosto a que eu mais gosto em qualquer plataforma é indicar para ganhar é obrigado a indicar Vinícius não não é obrigado mas quando você usa essa funcionalidade você potencializa a forma de você ganhar sabe porque que nessa plataforma aqui ó você ganha 25 pontos por cada pessoa que tu convida e a pessoa também ganha 25 pontos ao ser convidada esse é o teu link de convite aí quando você acionar a tua plataforma eu vou usar uma estratégia é que é na verdade de forma cirúrgica para tu ganhar dinheiro em qualquer plataforma de indicação tá não é obrigado mas eu vou te mostrar porque talvez se você se identificou você vai conseguir ganhar dinheiro nessa plataforma aqui você vai fazer o seguinte você vai pegar o teu link de convite aqui da Black Clicks Net pegou o teu link você vai colocar aqui você vai fazer exatamente o texto do jeito que eu tô te mostrando e entenda o passo a passo veja já tinha visto isso antes eu acabei de descobrir esse site que tá pagando por clique eu vou deixar o link abaixo caso você queira conhecer saiba mais clique nesse link aqui que que você vai fazer você vai digitar essa frase aqui do jeito tá aqui lá no Facebook ou no como ganhar dinheiro online vamos lá então vamos abrir o Facebook aqui que automaticamente você vai ver como eu vou fazer na prática vou digitar aqui ó como ganhar dinheiro online vou aqui em grupos vou acionar apenas os grupos que estejam públicos e vou entrar em qualquer grupo desse aqui galera ganhar dinheiro esse aqui e o que que eu vou fazer eu vou pegar esse texto que eu já deixei pronto esse aqui com o link com tudo copiar e vou voltar aqui no Facebook e vou nesse post aqui por exemplo se esse posto a gente tá falando de ganhar dinheiro e teve comentário esse não teve então não vai dar certo então esse aqui teve começa a lucrar automático aumente seus ganhos com o nosso robô de investidor quem que comentou aqui o público-alvo quem são o público-alvo quem tá querendo ganhar dinheiro então nós vamos abrir todos esses comentários e eu vou aqui ó responder tá vendo que essa galera que tá tem que investir significa que ele não tem dinheiro então se ele não tem dinheiro ele precisa de dinheiro eu vou colar o comentário aqui vou responder o comentário dele automaticamente ele vai ver esse comentário e não resta essa dúvida que ele vai entrar para mim aqui quando ele clicar ele vai ver a chamada aqui quando ele clicar aqui ele é direcionado diretamente para a tela de cadastro entendeu a sacada isso aqui galera é você atingir de forma cirúrgica o público-alvo e você pode ir mais além o que que você pode fazer você ainda pode colocar esse vídeo que você tá assistindo aqui embaixo o link dele porque aqui já vai estar o teu link de convite né então você coloca aqui é o vídeo tutorial porque se ele assistir o vídeo ele vai ver que precisa se cadastrar e se você tá assistindo esse vídeo através do de compartilhamento do teu amigo use o código dele que aparece aí para você nos comentários então você vai poder copiar tudo isso aqui ó você vai voltar no Facebook e literalmente você vai responder outro post aqui vamos lá achar um post que para esse que tem vários comentários olha aqui esse post tem 12 comentários eu vou simplesmente fazer isso aqui ó vou vir responder o comentário dessa pessoa cliquei olha que top automaticamente vai liberar os links do vídeo do cadastro e o link do vídeo tutorial pessoa clicou aqui ela assistiu o vídeo ela entende que tem que cadastrar ela volta aqui e você já faz o cadastro através do teu link só que eu tenho que deixar um recado importante para você você não basta apenas comentar um comentário responda aí 50 100 200 comentário por dia porque a probabilidade de você cadastrar no mínimo 100 pessoas é muito grande 100 pessoas cadastradas representa 25 mil pontos porque cada ponto cada pessoa ganha dos cada pessoa ganha representa galera 100 pessoas a cada 20 cada pessoa você ganha 25 pontos representa 2500 pontos só que a chance de você ganhar 100 inscritos por dia aí no teu método aí nessa plataforma é muito grande porque quem se comenta nesse exposto aqui de ganhar dinheiro ou lá nos grupos de vagas de emprego são pessoas que querem trabalhar e são pessoas que precisam de dinheiro então se você faz isso você atinge de forma cirúrgica o público-alvo voltando aqui na plataforma eu vou te mostrar como resgatar você clica aqui em resgate automaticamente vai abrir para você as opções do PayPal o mínimo um dólar o máximo sem diamantes um dólar dois dólares cinco dólares e sem diamantes tá bom então galera todos os dias você pode sacar nessa plataforma voltando aqui no canal eu vou deixar esse bônus aqui para você assistir esse vídeo aqui ó parte um se você quer realmente tem uma fonte de renda e não tem dinheiro para comprar curso assistir esse vídeo parte um e assistir esse outro parte dois mas antes disso se inscreva no canal deixa o like comenta aqui de onde você me assiste cara se você colocar em prática esse conteúdo aqui e esse aqui é um complemento desse é impossível tu não tem resultado na internet então se fez sentido para você compartilhe esse vídeo com o maior número de pessoas se inscreva aqui no canal para você participar dos ganhos de 100 reais no pics a cada mil likes em qualquer vídeo do canal um forte abraço e eu te encontro no próximo vídeo